Bem-vindos, arianos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui para saber como será o mês de agosto para vocês aí, ariano no amor. Então, vamos lá saber como será a primeira e a segunda semana de agosto. Se você é novo no canal e quiser deixar sua energia positiva, se inscrever, não é importante para o nosso canal. Ajudar para a manutenção do nosso canal, ok? Te agradeço de todo o coração. Então, primeira, segunda semana de agosto. Saiu para vocês a carta da mulher e a carta aqui para vocês, a foice. Carta da mulher, né? Favorece as mulheres o signo de Ares na primeira semana de agosto no amor. Então, para solteiras, é um momento de muitas sedutoras, né? Podendo pintar aí pessoas especiais na vida de vocês. Aqui, né? Na segunda semana aqui, né? De agosto, saiu a carta da foice. Ela fala, você colhe o que você planta para o casal em relação a sonhos e projetos. Possa, essa segunda semana, ter projeto de vocês sendo realizados do casal, viu? É um momento de muita união. Trabalho, vamos lá, arianos. Muita energia positiva para vocês. Será aí? Primeira, segunda semana de agosto. Saiu a carta aqui para vocês do navio, né? E a carta do homem, né? A gente está falando na área do trabalho, né? Então, promete a novidade da vida de vocês aí, viu? A carta do navio aqui na primeira semana de agosto, né? Ela fala de mudanças. As mudanças são necessárias para o nosso crescimento. Pode estar pintando propostas aí de parcerias na vida de vocês. E há acontecimentos para levar o seu sucesso financeiro e profissional. Tanto vocês trabalhando, como os empregados, viu? Segunda semana de agosto, uma carta do homem favorece os homens dos cinco diários. Então, está um momento que vocês estão muito criativos. Está amando muito o que está fazendo. E está pintando, como falei, pintando a oportunidade para vocês aí de sucesso, viu? Saúde. Muita energia positiva, Ariano. Vamos lá. Primeira, segunda semana de agosto, saiu a carta do jardim e a carta da aliança. A carta do jardim, ela fala luz, proteção divina. No momento que sua alma está muito energizada, viu, Ariano? Então, muita saúde para você. Você está se cuidando certinho aí. Por quê? Segunda semana de agosto, saiu a carta da aliança. Ela fala de parceria, de união. Então, é o momento aí que você está com a parceria com você mesmo e você está focado e se cuidar e está no caminho certo, viu? Então, vamos saber agora como será para vocês, Arianos. O amor aí na terceira e a quarta semana de agosto. Muita energia positiva. Terceira, quarta semana. Essa é a carta aqui dos peixes e a carta do coração. Olha, semana de amor, de amor e muito amor para vocês, Ariano. Para os solteiros e também para quem está em relacionamento. Por quê? A carta dos peixes aqui na terceira semana no amor, né? Ela fala que é de abundância. Então, o momento de aprofundamento dos relacionamentos dos arianos. Seja vocês solteiros. Pode pintar alguém especial com muito amor. Para você, vai dar muito amor. E para quem está em relacionamento, mas também, viu. Ela fala também para quem está em relacionamento. O momento de união de vocês e possui ter sonhos e projetos sendo realizados aí, viu. Tanto que na quarta semana a carta do coração é uma carta dos apaixonados. Então, é um momento de muito amor para os arianos, viu. Coração aí, muito, pulsando muito. Trabalho. Arianos, muita energia positiva. Terceira, quarta semana de agosto. Saiu a carta dos ratos e a carta da cruz. Carta dos ratos para vocês, arianos, ó. Cuidado aí, né, no seu trabalho. Pessoas próximas tentando afetar a energia de vocês. É o momento que vocês estão brilhando muito, viu. Então, pode estar despertando maus olhares na vida de vocês, ok. Mas vocês vão tirar estileta. A carta dos ratos espera também nessa terceira semana de agosto. Arianos, codado, com locais que vocês andem com furtos e roubos, viu. Ok, alerta. Quarta semana aqui é a carta da cruz, ó. A carta fala de sucesso, vitória, conquista, avista para os arianos, viu. Tanto vocês trabalhando, que eu falei que atualmente muito brilho, como vocês desempregados. Pode estar pintando propostas aí alternativas e, né, de parceria, que possa levar você a sucesso financeiro e profissional. E até mesmo entrando dinheiro para vocês aí nessa quarta semana aí, viu. Saúde, com arianos, muita energia positiva. Terceira, quarta semana de agosto. Saiu a carta das nuvens e a carta da criança. Carta das nuvens, terceira semana de agosto, alinhando a saúde. Ela fala de confusão mental. Você sentindo-se um pouco aéreo. Mas assim, quando a nuvem é passageira, tudo voltará ao seu eixo, viu, e sua saúde voltará. Já aqui, ó, na quarta semana de agosto, né, você vai levantar todo o vapor, que sua vitalidade, muita saúde para você. A carta da criança representa isso. Para que está em relacionamento também, a carta da criança representa fertilidade. Caso o casal esteja planejando gravidez, ok? Caso não ade planejamento, é bom se prevenir. Ela fala também de nascimentos de parentes, de crianças na família. É um momento de muita vitalidade, de muito amor e alegria na alma de vocês. Feliz 2020.